Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu amor Querendo sua visão, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu amor Querendo sua visão, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Música Essa é mais uma introdução Bruno Mairão De Urbano Santos Moranhão